Salve galera, Douglas Bullet, na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E a gente tá aqui pra mais uma invasão de vingança, tá? A base de Taz, a base do Taz Show de bola essa base aqui, tem muitos itens raros, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então vamos entrar aqui e invadir ela E aqui dentro da base, galera, a gente começou aqui no início ali, vamos descer pra cá Tem um monte de cofre aqui, ó Só que esses cofres são raros e não tem arma ainda pra poder tá abrindo esses cofres, tá? A moto aqui tem gasolina, eu não vou pegar essa gasolina, eu vou pegar só esse galãozinho aqui Que eu não trouxe, eles sobaram, minhas garrafas de água tudo, então não tinha nenhuma lá pra trazer E já vamos já estourar esta porta aqui, beleza? Tem itens raros aqui, eu vou mostrar pra vocês quais são os baús Eu estudei toda a base, abri praticamente todos os baús Alguns vazios, vários vazios, tá? Então vamos primeiro nesse daqui, ó Esse aqui se eu não me engano, vamos ver Vou pegar já os zumbis Aí beleza, já tem o cartão Z, galera, ó Esse cartão Z aqui, ele é raro Só dropa se você matar o Big One E pra matar o Big One não é fácil, tá? Não é fácil, ele tem mil de vida e você arranca só um pequeno dano dele E não compensa muito você ficar matando ele só pra catar esse cartão, tá? Então é um item, digamos, raro aí Mais uma VSS Aqui a gente consegue o Barra de Aço Madeira de Carvalho Vou pegar esses itens tudo aqui, tá? E vamos lá guardar na moto Pera aí, esse aqui tá cheio de borracha, galera Isso mesmo, cheio de borracha Vamos já abrir ele aqui pra vocês verem, ó Aí, ó Cheio de borracha Mano, nunca vi tanta borracha na vida Não vai dar nem pra levar isso tudo Vamos já colocar esses itens na moto E eu vou morrer Pra poder levar mais itens dessa base aqui Colocar já essas aqui, essas borrachas aqui Eu vou levar essas borrachas Vou estourar outra porta ali Pra os zumbis poderem tá matando a gente Deixa eu já colocar esse galão de gasolina aqui Essa VSS Vou colocar esse cartão Z que eu vou levar Ele não tem nenhum cartão desse Eu não matei o Big One justamente por conta disso que eu falei pra vocês Não vale muito a pena Só pra dar cartão Cartão, né? E aqui eu vou colocar mais um AC4, ó Vai ter um monte Eu vou mostrar pra vocês o que vai vir cheio Cheio mesmo, tá? Os cachorros nunca mais vão passar fome na vida Aqui é comida pra um ano É Bolsa Família Ó lá, beleza? É, sendo que Matar esses zumbis aqui Eu tenho que deixar um deles vivo Pra ele poder tá me matando Deixa eu ver qual que eu vou escolher pra isso Esse aqui tá bom Deixa eu dar um corte nele aqui Mais um Ai caramba, matou Caramba Tirou 75, velho Aqui, beleza Um monte de peru Tá? Nossa, mano Muito item Muito item Deixa eu já colocar aqui Eu vou Já que Não deu pra gente morrer aqui Eu vou abrir mais um baú Aqui tá tudo vazio esses baús aqui, tá? Não compensa abrir Eu fui abrindo Tá tudo vazio Vazio mesmo Tem nada Aqui ainda tem alguns espalhados Armas espalhadas E eu vou pegar mais um item raro aqui, tá? Esse item raro Deixa eu abrir Esta porta Aqui Agora na próxima leva Eu deixo eles me matar Pra eu poder tá levando mais itens Vamos ver Ele tá nesse baú aqui, ó Deixa eu já abrir ele Que ao estourar ele Vai vir zumbi Beleza? Ó lá A máscara, beleza galera? Eu acho que eu já vou deixar Essa máscara lá É só isso mesmo Deixa eu já colocar esse machado Tá? Deixa eu ver se veio o zumbi Não veio Não veio Então ó Item raríssimo Beleza galera? Ninguém Quase ninguém tem Só essa máscara aqui, tá? Então já tá aí Um item raro Dois itens raros A base Show de bola Vamos abrir mais um baú Eu tô abrindo os baús Porque pra mim são melhores, tá? Esse aqui vai ter Bastante itens bons aqui também O baú azulzinho Beleza? Vamos pegar já Ó 40 tintas brancas Galera 40 tintas brancas Tinta branca É muito difícil de achar, viu? Então vamos já matar Esses zumbis aqui Dessa vez eu vou Deixar um vivo Tomar cuidado Pra ele não morrer Vou circular aqui Pra eu conseguir sair da base Que eu não vou morrer Aqui pra dentro Não Vou morrer lá perto Da entrada da base Tá? Então deixa eu circular aqui Ó lá Já tem 3 Eu vou morrer aqui Pra eu poder voltar na base Porque se você não morrer na base Se você sair da base Pra voltar A base some Tá? Então o único jeito De estar fazendo É morrendo E voltando nela Já foi testado aí Eu já gravei Testando isso, tá? Opa Eles estão tirando Bastante sangue Vou deixar só um Ó Esse aqui tá bom Deixa eu dar mais um tiro nele Dessa vez eu vou Deixa ele com Pera aí Vou dar um corte Tomara que se matar Eu vou ficar bravo Não matou, tá? Então beleza Ele vai eliminar a gente aqui E vou voltar lá na base Mais uma Morri, beleza? Agora eu vou voltar lá na base Pra guardar estes itens aqui Voltando aqui na base Mano, já aumentou pra 2 dias A invasão Eu tava com 8 horas Aumentou mais Ao tanto de dias Que aumentou a invasão Então limpar dados Morrer na base Funciona muito Ó o tanto de borracha aí Vou guardar já estes itens aqui Vou voltar lá na base Pra tá pegando os restantes Dos itens Deixa eu ver Aonde eu vou guardar Estes É, isso aqui, tá? Aqui coube E agora eu vou voltar lá na base Pra pegar mais itens Lembrando que tem um zumbi lá Que ele tá vivo Mas eu deixei ele com pouco sangue Justamente pra isso Porque eu tô Como eu morri Eu tô sem culpa Então Vamos lá Ó galera E já estamos aqui A base não sumiu Beleza? Testado e aprovado aí Pra pessoas que falam Se morrer na invasão Tá dando erro aí Então Infelizmente aí Deve tá fazendo errado Tá? Tá funcionando Ó lá A base não sumiu Vamos lá saquear O restante dos itens Que ficaram Que ficou muito item Não vai dar pra trazer tudo Infelizmente Aí Show de bola Voltamos aqui É Já tem um zumbi Que ele tá lá embaixo Vou matar ele no soco Ficou com 25 de vida só Beleza? Eliminado Vou lá pegar o corpo Que ficou, né? Com os itens Já vou colocar na moto Pra poder tá pegando mais Beleza? Aqui ó Nossa 40 tintas brancas 40 tintas brancas Eu acho que eu nunca tive Essa quantidade de tintas Tá? É muita tinta branca Nem consigo colocar no inventário As coisas Deixa eu já colocar Alguns itens aqui na moto Beleza? Ó lá É peru pra dedéu Invasão do peru Um monte Então Esses foram os itens aí Vamos lá pegar mais Ainda tem itens aqui no meu corpo Que eu não consegui pegar Beleza? É Minha arma já tá quebrando Deixa eu colocar ela aqui Essa pra cá E deixa eu já deixar aqui no esquema É Porque eu vou deixar alguns itens pra trás Beleza? Vou lá pegar o restante dos perus Que ficou Que eu vou levar tudo Vou tentar levar tudo, né? Tem muito Muito, muito mesmo É Vai ficar pra trás Vai ficar pra trás Deixa É, mano Cartão vermelho E amarelo Não, amarelo é bom E vermelho também Mas eu Vou deixar aí Colocar essas machadinhas pra cá É decisão difícil E ó que minhas armas estão quebrando Então vai dar pra eu pegar mais itens ali depois Cadê? É O baú ali onde a gente pegou os itens Cadê? Cadê? Ah não A gente abriu aqui Pera Tem mais borracha aqui, né? Nossa, velho Agora eu não sei o que eu levo Viu? Tem muita borracha Que eu vou acabar deixando pra trás Vou tirar um print aqui Pera Aí Deixa eu ver aqui Esse baú aqui A gente Se ficou algum item pra trás Não, não ficou Ficou, ficou, né? Mas não vai dar pra levar Se desse pra morrer duas vezes na invasão Seria ótimo Mas não dá Nem tentem, tá? É Aqui não ficou nada Tem umas armas ali no outro baú Eu vou lá pra ele Aqui também não ficou mais nada Só as tintas brancas mesmo Então é o seguinte Vamos ver aqui Que ainda não vai vir um big one Então dá pra gente fazer mais uma bagunça aqui Eu vou Pegar esse baú aqui Que tem armas nele Três Opa, já quebrou Aqui, beleza Ó, tem algumas armas Tem mais gasolina O que que eu vou fazer? Eu vou deixar esse ferro aqui Vou lá guardar essa gasolina na moto Mas deixa eu abrir esse baú aqui antes Beleza? Eu acho que vai ser o último baú que a gente vai conseguir abrir Senão vai vir um big one Ó, aqui já veio mais Placa de aço Show de bola Eu acho que só isso mesmo aqui Tô precisando de ferro Mas eu Meu, meu Ferro Depois eu faro e me coloco lá Pra mim invasão levar ferro Não dá certo, tá? Então vamos colocar aquela gasolina ali na moto A moto já tá cheia Ela já tá cheia, cheia Não dá pra colocar mais nada Eu já gastei aí os machados Eu vou deixar Então esses foram os itens aí Beleza? Aqui ficou mais alguns perus Eu não vou conseguir levar Tá? Vou colocar esses machados pra cá Machado pra cá Mano, invasão Olha Vou colocar todos aqui E, mano Vou ter que deixar tudo pra trás Incrível, tá? É bom você pegar uma base assim Ruim ao mesmo tempo Porque você fica Caramba, eu não vou conseguir Levar isso Olha Olha o tanto de borracha Tirar mais um print aqui Meu Deus do céu Eu já levei bastante peru E minha arma já tá quebrando Como não vai vir mais zumbi Eu não vou atrair mais zumbi Vou colocar pra cá Vou deixar essas armas pra trás Vou colocar esse aqui pra cá Vou levar essas borrachas Hum, eu tô na dúvida agora, hein? Vou ter que deixar Meu, vou ter que deixar essas borrachas pra trás Vamos lá pegar a arma Sendo que arma Eu acho que eu nem vou levar também Que eu tô com muita arma Bug do disquete aí Então eu vou dar Eu vou só mostrando pra vocês aí Beleza? É, mas tem duas AK full Full modificação aqui Então eu vou pegar essas AK Vou trocar essa roupa aqui Que tá mais nova que a minha Tem uma Glock ali Eu vou trocar uma Glock novinha Pro, por um peru E é isso Não dá pra levar mais nada Não dá pra levar mais nada Tô quase deixando essas borrachas aqui Porque borracha também tem bastante na base Eu já levei Olha só, é muita coisa que vai ficar pra trás Muita coisa, muita coisa Olha, esses foram os baús que eu abri Que eu achei mais interessante Você pode estar limpando dados aí Já que eu ensinei vocês a limpar dados Pode estar aí limpando dados E vendo os baús na base inteira Eu, pra mim, os que compensam são esses Tá? Que eu mostrei aí Então é isso Não vai dar pra eu levar mais nada Eu tô olhando aqui Desanimado pros baús Porque tem muitos itens ainda Mas é isso Tá? Vou levar esses aqui Uma VSS novinha Um monte de peru Mano, 40 tintas brancas Itens raros Beleza? Então é isso Vamos ver aqui na moto É isso mesmo, tá? Não dá pra levar mais nada Tô levando um monte de peru E vou levar tudo mesmo Comentem aí o que vocês levariam Só se vocês levariam esses perus todos É... Se vocês levariam mais da borracha Eu ainda tô em dúvida Só que borracha é sempre bem-vindo O que é que eu vou fazer? Como eu tô com um monte de peru Eu vou deixar... Mano... É... Não, não, não Deixa assim do jeito que tá Vou levar todos esses perus aí Comentem aí O que vocês fariam Porque eu fiquei na dúvida aqui Da borracha e do peru Beleza? Então essa foi a invasão Espero que vocês tenham gostado Se assistiu até aqui Se inscreva Marca as notificações aí Deixa essa avaliação no vídeo Beleza? Falou!